E o Evangelho de hoje, que está em São Lucas, é um dos episódios, é uma das catequeses que São Lucas coloca, a partir de Jesus, a respeito do dinheiro e dos bens materiais. Esse tema aparece em vários momentos no Evangelho de São Lucas, foi um tema que ele muito trabalhou no seu Evangelho. E quando Jesus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Jesus, ele fala sobre o dinheiro, ele fala sobre os bens materiais e sobre as riquezas, ele não está condenando o dinheiro em si, ele não está dizendo que nós não podemos ter dinheiro, até porque isso seria uma contradição muito grande. Nós sobrevivemos sem dinheiro? Não. Ninguém vive sem dinheiro. Para se alimentar, precisamos do dinheiro, para nos vestir, precisamos do dinheiro, para as nossas coisas pessoais, precisamos do dinheiro, para manter essa capela, precisamos do dinheiro. dinheiro, então manter energia, o pão que é consagrado não é o maná que Deus envia, tem que comprar, a gente sabia? Então ninguém vive sem dinheiro. O problema, e é isso que Jesus sempre corrige a partir do Evangelho, a partir de alguns episódios, é o modo como nós lidamos com o dinheiro. O dinheiro é bom, ele é justo, ele é necessário, é dom de Deus e fruto também do nosso esforço. Mas ele não pode ser um Deus na nossa vida. Quando o dinheiro se torna um Deus na nossa vida, quando ele se torna um ídolo, quando nós trocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida e colocamos o dinheiro, aí começam a surgir os problemas. O problema que aparece, que é colocado para Jesus quando uma pessoa se aproxima dele, é a respeito da herança. É um problema, por isso que a palavra é sempre atual, por isso que o Evangelho é atual. É um problema que até hoje acontece. Em quantas famílias acontece divisão por causa de herança, por causa de dinheiro? Em quantos lugares, em quantas empresas, quantas instituições se cria divisão, se cria problema por causa do bendito dinheiro? Até eu já ouvi e vi uma história, não é que no Brasil não, isso é lá na Albânia, na Grécia, que aí teve uma pessoa que faleceu e a família falou, vamos marcar um almoço para tentar aproximar a família. E aí o assunto do almoço foi como que eles dividirem a herança. Mal sepultou a pessoa, mal velou a pessoa, já está discutindo quem que vai ficar a herança, quem vai ficar com a maior parte, é o problema do dinheiro. Tudo bem, a herança pode ser um direito para aqueles que recebem, mas não pode ser um Deus na nossa vida. Então, quando Jesus nos adverte sobre o dinheiro, sobre as riquezas, sobre os bens materiais, é para nos ajudar a entender o modo como nós precisamos lidar com o dinheiro. E aí Jesus, quando essa pessoa coloca a questão da herança para ele, ele conta uma parábola. A parábola do homem ganancioso. Um homem tinha muitos celeiros, tinha muitos bens, tinha muitas riquezas, e ele pensou, nossa, mas eu tenho tanta coisa, o que eu vou fazer além do que eu já tenho? Aí ele pensou assim, não, eu vou quebrar os celeiros, vou construir maiores e vou ter mais dinheiro. Depois eu posso comer, beber, descansar e eu aproveito a vida. E aí Jesus fala, mas no final da parábola, para quem vai ficar tudo isso que foi acumulado? Para que tanta coisa, você não vai ficar para nós? Porque depois dessa vida, gente, acabou, é que é nessa vida, os bens. Por isso que dois caminhos que o evangelho nos indica, e que também a igreja nos indica, para sabermos lidar com o dinheiro, com os bens materiais, com as riquezas, o primeiro caminho, o primeiro meio, é o desapego. E o que nos ajuda é a caridade, porque a caridade nos dá o desapego. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter bens materiais, eu posso ter riquezas, mas se eu faço o exercício da caridade, isso vai me ensinando a ser desapegado. Eu tenho, mas eu entendo que o dinheiro é um bem para essa vida, e não é o bem maior da minha vida. Eu tenho, mas eu também sou capaz de reconhecer as necessidades do outro. Eu sou capaz de reconhecer as necessidades dos mais pobres, eu sou capaz de reconhecer as necessidades da igreja. Então, uma coisa que nos ajuda, um exercício que nos ajuda a lidar com o dinheiro, é o desapego, é o exercício da caridade. Depois, um segundo caminho que nos ajuda, e que Jesus aponta no evangelho claramente, é pensar na morte. Gente, os bens materiais, o dinheiro, são para essa vida. Tem um ditado que diz, caixão não tem gaveta. Mal a gente vai escolher a roupa que a gente vai ser sepultado, por isso que eu já aviso. Colocam a batilha em mim, colocam a casula romana, porque a gente nem escolhe. Então, não adianta nós pensarmos, nossa, eu vou ter muita coisa, eu vou adquirir muita coisa, como se nós fôssemos levar para outra vida. Não vamos levar para a eternidade. Os bens são para esse mundo. Os bens são aqui, para as nossas necessidades. Tem até uma piadinha que tem um fundo de verdade, que expressa muito o apego de algumas pessoas a essa vida, aos bens materiais. Conta-se que tinha um homem que tinha muito dinheiro, muito rico, mas muito apegado também. E aí, quando estava no final da vida dele, ele chamou o filho mais velho, o primogênito, e ele tirou um relógio do bolso muito valioso, falou, filho, está vendo esse relógio? Ele foi do seu bisavô, ele foi do seu avô, ele está comigo, e o filho já pensou, ele vai entregar o relógio para mim, vai ser meu agora, foi passando, era do bisavô, do avô, agora está com o meu pai. Aí ele falou, olha, era do seu bisavô, depois foi do seu avô, agora está comigo. Você quer comprar o relógio? Estava no final da vida. Gente, o que é isso? Estava morrendo, estava no leito de morte ali, foi contando, você quer comprar o relógio? O que adiantaria ele vender o relógio ali? Se ele já estava partindo dessa vida? Mas quando o dinheiro domina a nossa vida, quando o dinheiro se torna um ídolo, um Deus, eu sempre quero ter mais, eu nunca estou satisfeito, eu quero ter mais, quero ter mais, quero ter mais, e sempre fico apegado. Por isso que Jesus nos adverte no Evangelho. Nós estamos rezando o terceiro dia do trido, a São João Paulo II. O Padre Omar deve ter comentado com vocês a devoção de São João Paulo II à Virgem Maria, o Frei Sérgio deve ter comentado um pouco sobre a missão na vida de São João Paulo II, e como apareceu no comentário inicial de hoje, além de ser muito mariano, São João Paulo II, tanto que o lema do pontificado dele era totus tus, ou seja, sou todo o teu, Maria, ele era um homem que tinha uma oração predileta, que era o Rosário. Tem uma encíclica, você deve ter pegado a frase dessa encíclica, que eu também peguei, não é, Lucimar? Mas teve uma encíclica que ele escreveu no ano de 2002, uma carta para toda a igreja, em latim chamada Rosário Virginis Maria, ou seja, o Rosário da Virgem Maria. Ele escreveu no ano de 2002, essa carta para toda a igreja, e ele inaugurava um ano do Rosário, de 2002 a 2003, ele escreveu essa carta, e colocou um ano do Rosário. E ali nessa carta, ele vai colocando alguns pontos, da vida dele, da importância do Rosário, e o Papa João Paulo II, logo no início, ele coloca que a oração do Rosário, ou a oração do Terço, fazemos essa diferenciação, o Terço, 50 Avemarias, o Rosário, os quatro terços, mas seja o Terço, ou seja o Rosário, ele coloca que é uma oração que tem uma fisionomia mariana, porque nós rezamos as Avemarias, contemplamos os mistérios, mas como Nossa Senhora sempre nos aponta para Jesus Cristo, o Papa João Paulo II coloca no início da carta, podemos dizer, sem medo, que é uma oração cristocêntrica, ou seja, tem Cristo no centro, nós rezamos a Nossa Senhora, pedimos a intercessão dela, e ela nos conduz a Jesus, então o Terço, ou o Rosário, é uma oração que tem Cristo no centro, Maria sempre nos leva ao seu Filho Jesus, e aí o Papa vai colocando a importância do Rosário na vida da igreja, o que os Papas disseram sobre o Rosário, o que muitos santos disseram e viveram sobre o Rosário, não teve um santo canonizado, gente, que não teve devoção à Virgem Maria, que não rezou o Rosário, porque Nossa Senhora foi a discípula fiel de Cristo, então ela também quem vai moldando os santos que nós veneramos. E aí o Papa João Paulo II, ele coloca uma coisa muito importante, ele fala que algumas pessoas, e isso é um risco para nós, muitas pessoas têm objeções à oração do terço ou do Rosário, têm empecilho, têm obstáculo, ele até coloca alguns exemplos, então algumas pessoas pensam, ah, eu não vou rezar o terço não, para que eu vou rezar a Nossa Senhora se o Filho de Deus encarnado é Jesus Cristo? Ah, eu não vou rezar o terço não, porque não tem sentido, você fica repetindo a Ave Maria, aquela coisa muito chata, não tem muito o que fazer, é muito monótono, não muda, eu já ouvi isso de gente, dentro da igreja, ah, não reza o terço não, acho uma oração muito metódica, não tem sentido. E o Papa João Paulo II, ele fala que nós temos essas objeções, podemos ter, e não rezamos bem o terço ou o Rosário, porque nós não contemplamos essa preciosa oração. Eu sei, gente, que é um desafio, concentrar na oração, meditar, eu sei disso, eu também vivo isso, mas a oração do Rosário não é só a repetição das Ave Marias, se nós quisermos rezar bem o terço ou o Rosário, nós precisamos entender que é uma oração meditativa, contemplativa, ou seja, então você pega lá, hoje, segunda-feira, o dia dos mistérios gozosos, o primeiro mistério, o anúncio do anjo à Virgem Maria. Qual que seria a forma ideal de rezar o terço e assim colhermos mais frutos? À medida que eu rezo o Pai Nosso e que eu rezo as Ave Marias, eu contemplo esse mistério. Os santos dizem isso, então, o anúncio do anjo à Virgem Maria, à medida que eu vou rezando, com a voz alta ou no silêncio do meu coração, eu trago essa imagem na minha mente, eu contemplo esse mistério, eu penso no anjo que fez o anúncio à Nossa Senhora. Trazer a imagem à mente, isso nos ajuda muito. Os mistérios dolorosos, o primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, à medida que eu rezo o Pai Nosso e as Ave Marias, eu vou também contemplando, eu trago a cena de Jesus sofrendo no Horto das Oliveiras, iniciando a sua paixão. Os mistérios gloriosos, a ressurreição de Jesus Cristo, o primeiro mistério, à medida que eu vou rezando, eu trago a minha mente, eu medito, eu contemplo Jesus que ressuscita, que vence a morte. Essa deveria ser a forma ideal de rezar o Rosário. Rezar o Pai Nosso, as Ave Marias, o Glória ao Pai, aqueles que invocam algum santo, mas à medida que eu vou rezando, eu também vou trazendo na minha mente, eu também vou contemplando aquilo que aquele mistério me propõe. E o Papa João Paulo II, já em 2002, ele falava de nós rezarmos o Rosário pela paz do mundo e pelas famílias. Continua muito atual. Hoje nós vemos o mundo, um cenário de guerra para lá e para cá, não só as guerras, mas a violência, até na nossa realidade. na hora que a gente sai de cá, a gente já sai olhando para frente, para trás, para o lado, porque a gente não sabe, é tanta violência, é tanta maldade. Então, precisamos rezar o Terço, precisamos rezar o Rosário pedindo pela paz do mundo e pedindo por nossas famílias, o núcleo central da sociedade, a célula central que vem sendo cada vez mais atacada, cada vez mais ameaçada pelas ideologias. O Papa João Paulo II, em 2002, há mais de 20 anos atrás, já colocava essa necessidade e elas continuam ainda sendo uma necessidade. Rezarmos pela paz do mundo e rezarmos também por todas as nossas famílias. E a frase que eu peguei, que eu acredito que a Lucimar também pegou da mesma fonte, o Papa João Paulo II, num ponto da encíclica, ele coloca de forma muito breve, um pouco da experiência dele, como que o Rosário o acompanhou e o acompanhava durante a sua vida. E aí tem uma parte da encíclica que ele coloca assim, falando da sua experiência com o Rosário. Ele escreve assim, eu mesmo não descurei ocasião para exortar a frequente recitação do Rosário. O Rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações. Nele encontrei sempre conforto. O Rosário é a minha oração predileta, oração maravilhosa, maravilhosa na simplicidade e na profundidade. Padre, tudo bem, o senhor falou do Rosário, falou de São João Paulo II, falou da importância de nós meditarmos, mas eu ainda não tenho a prática de rezar o Terço, o Rosário, ainda não entendo muito bem, ainda não tenho o hábito. Se nós conseguirmos rezar o Terço todo dia, já é uma grande graça. Nas alegrias, nas provações, nas tristezas, nas dificuldades, como disse São João Paulo II na encíclica, mas padre, eu ainda não tenho o hábito, comece rezando uma dezena, duas. Padre, um dia está muito apertado, cheguei no final do dia, reze três Avemarias, mas nós precisamos, no nosso dia a dia, de alguma oração que faça com que nós voltemos o nosso olhar para a Nossa Senhora. Se conseguimos o Rosário ou o Terço, melhor ainda. Se não conseguirmos, uma dezena, duas, três Avemarias, alguma oração em que nós voltamos o nosso olhar para a Nossa Senhora, colocamos as nossas intenções, colocamos os nossos agradecimentos e pedimos a ela que interceda por nós. Aos pés da cruz, quando estava Maria, estava João, evangelista, Jesus disse a João, filho, eis aí a tua mãe. São João Paulo II acolheu a Virgem Maria como sua mãe, por isso que ele teve essa experiência profunda com Nossa Senhora. Mas aquilo que Jesus disse aos pés da cruz era para toda a humanidade. Ele também diz para mim, Ele também diz para você, eis aí a tua mãe. Acolhamos Nossa Senhora, voltamos o nosso olhar a ela e nos esforcemos para rezar o Terço ou para rezar o Rosário, para estar na presença de Nossa Senhora e pedir que ela interceda por nós ao seu filho Jesus. Que ela e São João Paulo II, nosso padroeiro, padroeiro dessa capela, intercedam por nós. Música Legenda Adriana Zanotto